E aí galera, boa tarde, queria passar alguns avisos para vocês. Eu vou começar falando com vocês em relação aos nossos simulados. Preste atenção como vai ser agora o simulado de vocês, inclusive já no simulado número 2. Eu estou hoje trabalhando para colocar novamente o cartão resposta para vocês. Então vocês vão entrar lá e já vai ter um aviso lá, que vai ter um simulado para vocês. Você vai lá na primeira página, quando você abre, vai estar lá provas e simulados. Então naquela parte prova e simulado, você vai lá e vai mandar o gabarito. Você vai transcrever novamente o seu gabarito para lá. Então a partir das próximas simuladas vai ser sempre assim. Lá na área, material digital, simulado, você vai pegar a prova. Você vai responder e lá naquela outra parte vai vir só o gabarito para vocês mandarem para mim. E por que eu estou pedindo isso? Gente, porque, não é brincadeira não, mano. A gente manda lá as orientações para vocês fazerem e o cara não lê a orientação. Inventa, manda de qualquer jeito. Então isso não dá para a gente trabalhar dessa forma, porque isso atrapalha quando a gente vai colocar isso aí dentro do nosso sistema para dar o resultado e fazer a estatística para vocês. Então para evitar isso, o que eu vou fazer lá? Então vai ser dessa forma agora. Então provavelmente até amanhã eu já estou postando para vocês, para que vocês vão novamente lá e peguem o simulado de vocês e transcrevam o gabarito novamente para mim. Tá bom? Do jeitinho que está lá. Vai estar assim, prova e simulado. É ali que você vai entrar. Logo assim que você entra na área do aluno, você já vai ver aquilo ali. Prova e simulado. E o material e a prova, onde é que vai estar? Vai estar lá na parte de material digital, na parte simulado. Mas nós vamos fazer um mementozinho para você explicando direitinho aonde você tem que ir. Esse é o primeiro aviso, que é o nosso simulado. Agora eu quero falar uma coisa para você, principalmente. Agora eu estou falando para o aluno bolsista. Preste atenção. O aluno bolsista, no final do ano, nós temos que prestar conta para a diretoria de nativos e pensionistas. Então, ano passado, vários alunos, vários, vários, responderam sindicância. Foram punidos nas unidades. Então, para evitar problema, gente, olha só o que eu vou falar para você. Tem um simulado? Faz o simulado, mano. Porque se você receber uma bolsa, eu tenho que informar para a Decipa se você está fazendo o simulado. Porque a gente vai fazer o acompanhamento estatístico, esse resultado, e eu tenho que apresentar esses relatórios lá. Então, se você não fizer, você vai comprometer o teu comandante, porque a bolsa não é tua, não. A bolsa é da tua unidade. Então, o teu comandante vai ser acionado pelo general aqui. Então, para evitar problema, vocês vão lá. Não fica dependendo do gerente fazer as coisas para vocês, porque não precisa do gerente estar fazendo isso para vocês. É você que é responsável. Você ganhou uma bolsa, cara. Então, você tem essa responsabilidade. Faça o simulado. Vai abrir agora a inscrição da ESA. Parece que amanhã ela está aberta. Então, o cara vai lá e faz a inscrição. Porque se você não fizer, você vai ser, provavelmente, você vai ser punido, cara. Então, para evitar problema, eu estou explicando direitinho para vocês. Então, a nossa preocupação é o bolsista. Porque o bolsista nós temos que prestar conta. O restante não, tá? Faz do jeito que quer. Você é responsável pela sua aprovação. Mas o bolsista, a gente tem que apresentar o relatório para o comandante. Tá legal, gente? Então, bem claro isso aí. Vocês têm que fazer direitinho o curso. Tá? O pessoal bolsista. Agora, é o seguinte. O simulado, eu vou começar a deixar para vocês agora uma semana para vocês fazerem. Então, eu boto o simulado no sábado. Vocês têm até quinta-feira para mandar o cartão resposta para mim. Agora, olha um assunto assim, uma coisa importante que eu tenho para falar para vocês. Do momento que você entrar lá, que você botar lá gabarito, que você entrar no gabarito para você mandar para mim, você tem uma hora para você mandar. Então, tem um reloginho que vai ficar contando. Se você sair do programa, se você não mandar o gabarito, você não poderá mandar mais. Porque está vinculado ao teu CPF, aquele CPF não vai ser mais aceito para mandar o gabarito para mim. Então, vocês têm uma semana para vocês fazerem a prova, tá? O que eu quero? Eu quero a sinceridade de vocês, pô. Quem vai fazer o concurso é você. Se você vai fazer bem, se você vai dar golpe, se você vai olhar o gabarito depois que eu colocar lá, o problema é teu. Você está me entendendo? Mano, aqui eu estou fazendo a minha parte. Se você não tiver honestidade de fazer a sua prova, e você, pô, errei. Porque quando você erra, para mim, é uma vitória, mano. Porque você está me dando, você está dizendo para mim aonde está sendo a tua dificuldade. É aonde eu vou pegar o meu professor e vou trabalhar com vocês. Já tem a monitoria na sexta-feira. Então, o que eu faço? As questões que vocês estão errando, né? No simulado, que eu estou vendo que vocês estão errando, a gente vai lá e manda o professor fazer novamente para você. Opa, e tirar a dúvida de vocês do simulado. Galho fraco. Mas olha só, a maioria do nosso simulado, eu vou mandar o simulado para vocês comentado. Então, as questões, elas vão comentar. Então, não tem nem como vocês perguntarem. Mas se mesmo assim tiverem a dúvida, pergunte ao professor. Não está legal? Então, é esse padrão que a gente vai estar fazendo. Agora, eu preciso que você seja honesto. Não é comigo, não. É com você mesmo. Não precisa você chegar aqui para mim e mostrar que você está tirando 10. Não está fazendo prova para mim? Eu não vou te dar boletim no final do ano? Isso aqui é emprego, mano. Então, você tem que chegar lá. Qual é a duração da prova? São 4 horas. Então, eu vou sentar e vou fazer a prova em 4 horas. Mano, padrão, 4 horas. Terminou? Se você errou, meu irmão, marca aquilo. Marque e não deixe a questão, a coisa não. Se você tiver que chutar, você chuta e você faz uma bolinha. E quando o professor estiver dando aula, vocês vão mandar a questão para cá, quais são as dúvidas, o professor vai estar resolvendo para vocês. Então, a gente está tentando fechar de todos os cantos, não está deixando brecha nenhuma para que você seja aprovado. Agora, se você, que é o principal artista, você é o principal interessado, se você fizer de qualquer jeito, meu irmão, aí só lamento. Ninguém está aqui obrigando você, bolsista, a ser aprovado. Não é isso. A gente não está falando isso, mas você tem que fazer a sua parte, porque você ganhou a bolsa. Está legal? Então, você vai ser cobrado. Bom, alguma dúvida em relação a isso? Se tiverem alguma dúvida, gente, é só avisar o seu gerente para que o seu gerente entre em contato comigo. Mas isso vai ser um tutorialzinho, vai ser tudo colocado lá para vocês, para que vocês possam fazer gabaritado assim, bem arrumadinho, passo a passo para você fazer. Então, a partir desse simulado agora que vocês fizeram, no dia 24, vocês vão botar o gabarito lá para mim. Está legal? Porque o que eu recebi, não dá nem para trabalhar, mano. E outra coisa, vocês recebem a folha de redação, minha galera. A gente manda bonitinho para vocês. Eu tenho um cara lá que fez em uma folha normal, parece até papel de pão, mano. Então, no degrau, é tudo arrumadinho, é tudo certinho, cara. Então, se foi dada uma ordem para vocês, siga o modelo, então segue o modelo. Você teve cara lá que não botou o e-mail. Então, se você não colocar o e-mail, como é que você vai ter a resposta da minha redação? Eu não tenho bola de cristal aqui no curso. Eu não vou poder adivinhar quem é o aluno. Então, a grande maioria mandou só a resposta. Pô, mano, o modelo que eu fiz era só seguir o modelo do padrão que foi colocado para vocês. Eu acho assim, pô, é muito difícil. Então, o que eu preciso? Então, eu estou mudando a forma de trabalhar, estou botando dessa forma para melhorar para vocês e para mim, para que eu possa ser mais eficiente para vocês. Tá legal? Bom, gente, a prova já confirmou o edital. A prova vai ser no dia 29, mas não tem nenhuma surpresa para vocês, porque antes, mais de um mês antes, eu já havia falado para vocês que não teria o inglês e que a prova seria no dia 29. Então, o degraus já está na frente, porque nós já aumentamos a carga horária, já aumentamos a sexta-feira para monitoria para vocês, para tirar dúvidas, já começamos o simulado, que não era previsto o simulado agora. Então, todo sábado, todo sábado vocês vão estar fazendo o simulado. Né? Ó, presta atenção novamente, você faz no sábado, começa no sábado e você tem até quinta-feira para você me entregar o gabarito. Eu vou postar para vocês lá o e-mail da professora Valéria, que é a redação. Então, vocês não vão mandar mais para o meu e-mail, vai mandar direto para o e-mail da professora. Então, somente a redação. Não vai precisar mandar mais o cartão resposta, porque eu já vou ter o cartão resposta e você vai mandar diretamente lá para a professora. Ela vai corrigir e ela vai mandar para vocês por e-mail o resultado de vocês com as correções. Tá legal? Vai ter a notinha de vocês e vai ter a correção. Gente, eu quero falar para vocês, não se preocupe com o resultado do simulado comigo. O simulado comigo é para que vocês possam identificar aonde vocês estão errando, aonde vocês têm dúvida, para que vocês possam estudar, tirar dúvida no plantão de dúvida, que a gente está fazendo aqui para vocês, que é a nossa monitoria. Então, vocês têm que, nessa monitoria, vocês mandam com antecedência, vai ter o professor aqui para resolver para vocês. A nossa ideia, eu não sei ainda, vou conversar hoje com o professor Steve, provavelmente nós vamos mudar o professor da monitoria para vocês, deve ser um professor do curso, mas a gente não vai pegar mais a pessoa de fora, vamos trazer uma pessoa do curso, para ver qual é o professor que pode fazer esse trabalho para vocês. Tá legal? Então, tudo que a gente puder fazer para que você seja aprovado, você vai ser aprovado. A gente vai estar fazendo, para que você realize o teu sonho. Agora, gente, outra coisa importantíssima, olha só, a prova da ESA, dia 29 de julho, fechou? Fechou. Você vai fazer a prova da ESA? O que o professor Marcos vai fazer, galera? O que vai fazer? Vocês têm que observar o seguinte, lá na prova em novembro, em novembro, preste atenção, nós temos mais uma prova, que é a prova para sargento especialista de aeronáutica. Então, lá em novembro, a prova da especialista, você que terminou a ESA, já estudou matemática português, no nível bom. O que que falta? Física e inglês. Tá legal? Então, depois da prova da ESA, nós vamos estar abrindo essa oportunidade, para que você continue fazendo o curso. Aí, o que que vai acontecer? Eu vou tirar a história e a geografia, e a gente continua botando ali, a física e o inglês, para que você faça também a prova da especialista. Bacana? Então, o que que vai acontecer? Marcão, pô, e aí? Eu vou ter que pagar de novo, não, cara. Aquela, a ESPCEX, a ESPCEX, não, desculpa, a ESA terminou, né? O nosso curso, ele é pré-pago. Professor, mas são oito parcelas lá. Tudo bem, mas como o nosso curso, ele é pré-pago, você só paga se você quiser, pô. Depois do quinto mês lá, quando acabar o curso da ESA, você não precisa continuar pagando. Então, a última mensalidade de vocês, vai ser quando? No mês de julho. vocês pagam a última mensalidade, fechou, cara. Não, julho não, desculpa, se você é julho, né? Porque agosto não vai ter. Então, julho, você vai lá e faz o último pagamento. Vai sair do curso, mano, só se você for bizonho, mano. Aí, o que que você faz? Você continua estudando para especialista da aeronáutica. Outra coisa, no mês de outubro, vai ser julho, agosto, no mês de setembro, gente, no mês de setembro, o mês depois da prova da ESA, nós vamos estar abrindo a turma ESA 2020, né? Que vai ser a ESA para o próximo concurso. Então, você fez a, você vai fazer o concurso da ESA agora, em julho, aí nós vamos abrir novamente, lá no mês de setembro, o concurso para você fazer a prova em 2019. Pô, Marcão, qual é a vantagem disso? Porra, mano, a vantagem é que você vai ter praticamente um ano se preparando mais ainda. Porque agora eles puxaram, né? Então, vocês vão ter apenas cinco meses. Mas agora, o próximo, a gente vai estar fazendo uma preparação para vocês de um ano. Então, vamos trabalhar bem a matemática, vamos fazer uma revisão bacana com vocês, né? E a minha intenção é eu ficar o mês de setembro, outubro, novembro, a gente trabalhando, dando a base para vocês, ensino fundamental, volta lá, exercício, e vocês já vão ter um padrão bacana. Quando for em dezembro, a gente faz aquelas férias de dezembro, tá? Faz aquele dezembro, no novo, essa parada toda, vamos até o dia 15 de dezembro, fazemos o recesso lá de Natal, voltamos no dia 15 de janeiro. Quando eu voltar no dia 15 de janeiro, a gente não faz nenhuma revisão, nós já entramos na matéria do ensino médio. Aí vai dar para a gente trabalhar bacana com vocês. Para 2020, a galera que não conseguir êxito agora, vai estar legal para fazer o próximo concurso. Agora, gente, tem o que eu falei para você, então tem o concurso de novembro, né? Terminou agora dia 29 de julho, então, o bacana, para você que quer passar, continua estudando, continua estudando, vai fazer a prova de novembro, da Sargento Especialista de Aeronáutica. E, ou então, não, eu não quero fazer a prova para Especialista de Aeronáutica, Marcão, eu sou do Exército, eu quero o Exército, e o Exército é mais fácil mesmo, galera. É mais fácil mesmo. Então, vou continuar na ESA. Então, cara, quando chegar ali no mês de setembro, nós vamos estar fazendo a outra turma, nós vamos abrir o concurso da ESA com um ano de antecedência, para que vocês possam, legal, meu mano, se preparar legal para vocês passarem. Tá legal? Então, vocês já estão vendo os nossos professores, já estão estudando com o nosso material. Pô, e outra coisa bacana, cara, que eu vou falar para vocês, não, não vou nem falar, vou deixar vocês fazerem o análise, se vale a pena ou não, vocês continuarem, porque o investimento é de vocês. E eu falo para vocês o seguinte, o último relatório do Banco Mundial, eu já falei isso, mas vou repetir agora para vocês, ele fez, o Banco Mundial fez um relatório sobre o futuro do jovem brasileiro. E foi constatado no relatório dele, não sei o que eu estou falando, não, jovens de 19 a 25 anos, 25, presta atenção no que eu vou falar para vocês, 25 milhões de jovens de 19 a 25 anos não têm garantia de emprego. Desses 25 milhões, 15 milhões não trabalham e nem estudam. Então, esse já está na linha da miséria, mano. E dos que estão estudando, apenas 2%, 2% consegue atingir a média mínima se você comparar esse aluno com o ensino, comparando esse aluno com o aluno que está nos primeiros mundos. A educação do primeiro mundo, a educação dos Estados Unidos, da Inglaterra. Então, o brasileiro, é como se o jovem brasileiro, a cada 100 jovens, apenas 2 consegue a média mínima. Então, gente, eu preciso mudar, ajudar esse país a mudar essa realidade. Eu preciso ajudar você, a você, entendeu? A mudar a sua vida. Marcão, mas eu não quero ser militar, não, é só o primeiro emprego, mano. Cancele o teu emprego. A partir daí, tu vai fazer a tua faculdade, tu vai fazer o teu concurso com o Banco Central, com a Polícia Federal, para onde tu quiser. Mas o importante, gente, é você não sair do quartel e você entrar na fila dos desempregados, mano. Essa fila ali que eu estou falando para vocês. E você pensa assim, Marcão, o que você está falando é bizonhice? Não, não é não, cara. Presta atenção na ESA. Olha o que eu vou falar para você. O ano passado, ano passado, 115 mil candidatos inscritos. Quantas vagas? Mil vagas. Sabe o que eu estou te dizendo? Eu estou te dizendo para você que apenas 0,01%. E não chega nem 0,01%, que se você botar 0,01, vai dar 1.300 e pouco, e não são 1.300 e pouco que passam. A ESA vai pegar só 1.000. Então, é abaixo ainda disso. E eu quero te dizer o seguinte, cara, menos de 0,01% vai passar, passou na prova no passado. Então, o que eu estou te falando não tem lógica. Está legal? O que não pode é você fazer as mesmas coisas que todo mundo faz. Está? Então, a mudança é sua. A determinação de passar é sua. Então, é por isso que eu não fico muito acolchambrando vocês. Olha, outro dia um gerente me ligou para mim e perguntou assim, não, mas você não está seguindo o simulado o que o professor está dando na sala de aula. Porra, presta atenção, cara, a banca vai pedir o degraus, vai chegar para o degraus e falar assim, degraus, o que o professor está dando aí para eu botar na minha prova? Não vai fazer isso, cara. Isso aí, você trabalhar assim, você está trabalhando com amadorismo. Você está trabalhando igual a maioria das pessoas dos cursinhos fazem. Aqui no degraus, não, mano. Você tem a apostila, você tem o valuta para você resolver o exercício, você tem o simulado que eu faço para vocês, comentado que eu estou mandando para vocês, vocês têm a monitoria, você tem o professor dando aula para você, tirando a tua dúvida, te dando aula e fazendo exercício para você na sala. O simulado é meu, mano. Então, o simulado, eu não estou aqui, o que o professor está dando não, negão? Eu, mais ou menos, eu não vou chegar para você aquele assunto lá na frente, mas eu vou pegar o assunto que eu acho que pode ser cobrado dentro da sequência da matemática, da história, da geografia e vou botar para vocês. Porque a prova é assim, ninguém conhece o que vai cair, você não sabe o que a banca vai te pedir, entendeu? Então, eu tenho que trabalhar com a forma, botando você sempre na situação do concurso. E o que você tem que fazer? Porra, essa questão aqui eu não acertei, por isso que eu estou deixando para você, eu estou deixando o simulado para você. Então, você vai pegar lá o simulado e vai olhar lá e falar assim, o simulado aqui, eu errei tal questão. Vai abandonar a outra questão? Não, cara, você vai lá e tenta resolver. Você viu ela comentada, você não conseguiu entender. Professor, quando estiver na sala de aula, você tem como você perguntar para o professor, né? Professor, explica a questão tal do simulado tal. E você tem a monitoria que é para isso, a monitoria é para estar tirando a dúvida de vocês. Agora, o simulado, mano, nem o professor sabe o que vai cair porque eu não passo isso para eles. Eu não estou aqui fazendo o simulado para que você chegue para mim e tire 10. Ih, tu está doido, tem que tirar 10 e ela na prova. Agora, aqui, eu vou fazer esse simulado dessa forma com você porque quando você erra, eu aqui no acompanhamento estatístico, por isso que você tem que fazer direitinho para mim, vai vir o acompanhamento estatístico e eu vou saber qual é a questão que você está errando. Se mais de 10% errou aquele assunto, opa, ele tem que ser feito novamente. Aí eu boto o professor para fazer novamente. Pô, galera, está muito redondinho o curso. Igual o curso de graus, eu te garanto, pode pesquisar. Você que já fez cursinho ou você, entra na internet, entra para ver se você vai achar um padrão desse que a gente está dando para vocês. Agora, se você decidir não passar, meu irmão, aí o problema é seu. Tá legal? Então, só relembrando, acabou a prova da ESA dia 29, tá? Marcão, nós vamos parar? Não, o curso não para não, tu vai lá, vai fazer o contrato novamente, especialista de aeronáutica, o pessoal que é do programa Educar continua a mesma coisa, é o mesmo preço da ESA, vocês vão pagar a mesma coisa da ESA. Se quiserem material da especialista, eu boto para você, rodo para você, mando para você as apostilhas da especialista, se não, mano, vocês vão acompanhando a aula aí e pegando o material do professor. Me pasma, olha só, me pasma, eu fico pasmo com a situação, o aluno bolsista, ganhou a bolsa, 680, ganhou a bolsa, aí o cara não comprou a pochila, cara, ele não comprou a pochila, tu já viu o que tem na pochila? Você já viu lá o Valuta, a quantidade de exercícios que tem lá? Galera, eu vou falar com você, tem mil vagas, se vocês fizerem direitinho, eu falo para você, mais de 90% é nossa, porque a gente está trabalhando bacana com vocês, a gente está fazendo um trabalho excepcional com vocês, tá legal? Então, eu espero o seguinte, eu vim dar esses avisos para vocês, mostrar para vocês como é que vai ser a resposta do gabarito para vocês mandarem para mim para o simulado, porque eu preciso ter isso correto, vocês precisam fazer uma redação cumprindo exatamente o que está no edital, no mínimo 20 linhas, tem que estar lá 20 linhas, meu irmão, você tem que montar, do jeitinho que está lá, e a gente está querendo trabalhar assim com vocês, o professor já está de prontidão para poder corrigir para você e mandar para você, vou falar com vocês, muitos alunos lá, eu já deletei, eu só estou deletando, você não mandou no modelo, eu deleto, não quero nem saber, não quero nem saber, é como se fosse o concurso, é para fazer a prova a caneta, você fez a lápis, já era, você rasurou o seu cartão de resposta, já era, do mesmo jeito que eu estou fazendo com vocês, aqui, na hora de eu ver o simulado, você não chegou no modelo que eu mandei, negão, nem olho, nem olho, vários alunos, alguns alunos eu mandei o aviso, mas pode ver, a maioria vai ficar sem nota, não vai porque eu estou fazendo de novo e vou mandar para vocês, para vocês refazerem o que vocês fizeram, porque, é impossível, você não consegue ler, você não consegue cumprir o que está ali, o modelo que está ali, então eu estou fazendo desse jeito, para que você faça para mim gabarito, para que você mande direitinho, para que eu possa prestar um serviço melhor para você, está legal, galera? E mais alguma coisa, que o pessoal comenta aí? Quer aproveitar para eu falar aqui? Acho que não, não é? Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, prestem atenção, vocês não precisam ficar lá enchendo o saco do gerente, não, você mesmo, você tem lá o telefone do suporte, você tem o WhatsApp do suporte, você vai lá e faz a pergunta, olha, eu não estou conseguindo fazer isso, eu estou com um problema assim, e você entra direto, direto, aqui no WhatsApp do curso, e a gente vai estar trabalhando com vocês, fica tranquilo, o exército, mano, ele, vocês não estão, assim, presos ao gerente, não, o curso é de vocês, cara, o curso é de vocês, você está fazendo o curso, o bolsista não, o bolsista está preso porque ele ganhou a bolsa, mas você que não é bolsista, mano, você está fazendo o curso como se você estivesse lá fora, se você quiser parar de pagar, quiser sair, guerra é sua, mano, está legal? a guerra é sua, o futuro é seu, lei da semeadura, aquilo que você plantar hoje, você vai colher amanhã, só isso, mano, e o tempo passa, e se você não aproveitar essa oportunidade, que eu acho que vocês têm que aproveitar, porque a gente não sabe o dia de amanhã, eu não sei nem se o ano que vem, o degrau vai estar fazendo o programa Educar com vocês, então esse ano eu estou, então esse ano vocês têm que estar fazendo, esse ano vocês têm que estar dando gás, cara, está legal? E está um padrão bem bacana, se você pegar lá a tua hora, a aula, quanto você tem de aula, você está pagando menos de 1,50, mano, para estudar com a gente aqui, menos de 1,50, eu estou botando um doutor, todos os professores aqui, que dão lá para vocês, são nove, só acho que dois, nem dois, só um que é licenciado, o resto tem tudo mestrado e doutorado, mano, olha o nível, vê que vocês não têm reclamação dos nossos professores, por quê? Porque o nível é muito alto, aí vocês vão deixar isso, mano, passar, vocês vão perder essa oportunidade, estão me entendendo? Então às vezes eu fico até assim, meio decepcionado, quando eu falo assim, cara, como é que o cara não dá valor, mano, como é que o cara não dá valor, uma apostila 68, 78 reais, o cara não compra, mano, a tua aprovação é para você, você não está investindo na tua preparação, pô, meu irmão, mas olha só, deixa eu falar para você, você já ganhou uma bolsa, eu estou preocupado, mais preocupado com o bolsista, porque o bolsista vai ter que, o comandante de vocês vai ter que dar conta de vocês, a gente vai fazer análise aqui, vai ver aqui, e vai pô, por que não, não chegou, pô, pera aí, negão, que não chegou material, você estava lá para você, você adquirir o material, o degrau está fazendo toda a parte dele, toda, 100%, tudo arrumadinho para vocês, agora é preciso que vocês façam a parte de vocês, tá legal? Então, amanhã, mais tardar, amanhã vai estar para vocês lá, o gabarito, para vocês responderem novamente, mandar o gabarito para mim de novo, vai olhar o gabarito que eu já dei para vocês, meu irmão, só vai estar se enganando, eu quero aquele gabarito que você fez, aquela prova que você errou, é essa que tem que chegar para mim, você tem que mandar esse gabarito para mim, e eu falo para você, não mande ir faltando, porque na prova lá, cara, você não precisa, aqui na prova do SESP, uma errada não acerta não, então não sabe, chuta, anota, para você tirar a tua dúvida, não pode, não pode a você ficar com a dúvida, tá? E o simulado? É uma lista de exercício, só que você vai pensar comigo o seguinte, gente, cada simulado são 40 questões, olha só, cada simulado são 40 questões, se eu fizer 10 simulados, 10, que eu acho que a gente vai conseguir fazer mais, se eu fizer 10 simulados até a tua prova, você fez 400 questões, cara, a mais, e realmente sentando, estudando e tentando responder, são 400, mano, então quando você chegar na prova, não tem como você não passar, cara, não tem como, e eu vou falar a você, quando você andar lá para você sentar, que tu for fazer a tua prova, tu vai ver, caramba, mano, aquilo que o professor falou está aqui, o simulado do Marcão está aqui, está percebendo? São 20 anos, o degrau está com 22 anos no mercado, gente, só não passa se vocês decidirem a não passar, tá bom? Então eu quero desejar para vocês bons estudos, que vocês tenham sucesso na realização do sonho de vocês, e, aquilo que eu botei na prova de vocês, o corpo alcança o que a mente acredita, então se você acreditar que você vai passar, que em 2019, você vai estar passando naquele portão das armas, mano, pode ter certeza, teu corpo vai te levar lá, a vitória, tá legal? E a equipe do curso de degraus, vai estar aí com vocês, trabalhando, para que vocês realizem o sonho de vocês, boa noite, e tenham um bom estudo, que daqui a pouco começa a aula, de vocês.